Viva, 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 viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Presented by Vision Africana And this is what has been referred to in French as des en édition In English, this is the second time the festival is taking place and we intend to maintain this every year. Festival Munde is an artistic celebration of African music, art and culture and you're all invited to this one city of Toronto. As you probably are aware, our city is a multicultural city and you're all welcome for the Festival Munde. We have invited several musical groups and artists from everywhere in the world. We have a fabulous group, residential group from the Congo and we have several other artists from Congo. Uganda, another part of East Africa, South Africa and artists from Cuba of the Caribbean background. You don't miss on this one. We are confident and proud to present to you Festival Munde. Thank you ladies and gentlemen, welcome. Cheers to the Tchau, tchau. 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 Há uma música, um tombolo, um souco, todos os que você quiser, virem de novo, e isso nos fará um grande prazer, o equipe é completa. Há também amigos que virem de outros países, como de Ganaia, de Nigéria, eles são lá, vamos jogar com eles. Mas virem de novo, obrigado por que você gostaria. Você está habituado à FROFEST, mas o festival Mwinda, como o nome l'indica, será um festival que irá ao-delá de tudo o que Toronto a apresentado. E até agora, Sr. Mabana Christian, eu sei que vocês falam com seus dedos, mas tentem de dizer ao melomã do 31 de outubro e do 1 de setembro, o que eles precisam fazer. O que nós vamos fazer, eu vou dizer em inglês. Virem e ver o que está acontecendo com a luz e o que está acontecendo com a vida. Então, a visão africana, presente para vocês. O que? Festival Mwinda. E depois disso, em 2013, e virem e jogar. Meu nome é Chris Mabana, eu só quero jogar algo para vocês. E virem e nos acompanhar. Você quer ver isso? Muito surpresa. Festival Mwinda, virem e nos acompanhar. Há! Muitas surpresas para vocês de Toronto, como vocês sabem. O Diaspora Network, Congo Monde TV, 24x7. E, 24x4, live. Como vocês estão bem sabedores, em Toronto, nós falamos tanto o francês, inglês e muitos outros idiomas. Então, nós temos aqui, nosso jogador de bateria. Ele é um homem muito talentoso. Ele é bem sabido, ele é um grande dança, um grande cantor. Mas, ele é um grande dança, um grande dança, um grande dança, um grande dança, um grande dança. , um grande dança, um grande dança. Batu Bekele, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Que dizer-vos e menomanes que virem nombrer o 31 août, assim que o 1er septembre, para viver esse grande premio que Toronto nunca vivido até agora? É um festival de primeira, então é realmente uma primeira. Eu convido todo mundo a participar, a vir a ver, há muito de surpresa. Você sabe, é um grupo de profissionais que nós estamos aqui, que nós estamos apresentando, todo mundo está lá. Então, isso vai ser muito calor, e esse dia, ele vai ser muito bonito. Estamos aqui, ele vai ser muito bonito, ele vai ser muito bom, ele vai aproveitar quando a o soleil. O festival Mwinda, é super, não se preocupe, não se preocupe. O ano vai se prolongar, porque quando a gente fala de luz, ele vai falar justamente do soleil, nós vamos no mês de setembro, nós vamos preparar o retorno escolar, acadêmico, profissional, e assim de suite, mas nós vamos ao festival Mwinda. Você sempre disse que os africais não se organizam, os africais não estão capazes de fazer algo. Voici lá, um festival franco-canadiano. Então, você será muito bem, não se preocupe, não se preocupe, profite do bom tempo, e, por favor, eu vou perguntar à nossa star de Toronto, é com ela que eu vou clore, não se preocupe, essa intervenção. Então, Mme Blondine, geralmente você fala inglês. Eu sei que nós falamos muito francês, e este festival vai estar aqui, em Kiel e Sinclair Oeste. Então, Kiel e Sinclair Oeste parecem ser um distrito italiano. Nós estamos esperando ter apenas italiano, ou quem você chama exatamente para ser parte deste festival? August 31st e September 1st. All right, well, hello everybody. My name is Blondine, and actually, I expect everybody, everybody from Toronto to come out. Every time I'm on stage, I see every color. It could be Asians, Europeans, black, you name it, they're here. So, I know that Toronto will be there on the 31st and the 1st of September for the festival called Mouinda, which means the lights. Basically, when you come on those days, you will see the lights, because we bring the lights to you. We're bringing the lights to you through Vision Africana 2000, Vision Africana 2000, the PDG Touré Cabongo, you know it, he's on the ground. So, we're talking about two days. We're talking about two days here. Are you going to be performing during the whole festival, or you have many other groups coming to perform? What viewers should be expecting from this festival? Well, there's going to be a lot of other artists, not only me. This is just, you know, the main team, the main band. We also have our brother called Kaisal, coming from Europe, and he is just amazing. We are listening to you. We are listening to you. Now, we are listening to you. Please keep touching our details How long have you learned and everything is sacred, and love you. I met you to step back. How long have you learned Não se puxa a vir de uma terra, não se sente a sentir a ser que eu savo mater, a cor da maté, baby! Baby, baby! Só que eu savo mater, a cor da maté, baby! Baby, baby! E aí Meu sonho é dia, sou que está na verdade, na boca da maté, de pique-pique, de pique-pique Sou que está na verdade, na boca da maté, de pique-pique, de pique-pique Ale show que vou agora, show que vou agora, e assim Música Ladies and gentlemen, I would like to thank y'all for this situation that we have. I'm calling it a situation because, you know, people's going to have to stand up to try to find out exactly what's going on. It ain't nothing going on wrong, but it's only about Africana vision. Africana vision is nothing wrong, it's nothing big, but it's something huge in terms of enlightened talent. Artistic talent, whatever talent people have within Africa here in Toronto or from all over the places, well, they will gather together within Vision Africa. This idea here was actually brought to you by Mr. Turek Abongo, as you all know. So this man has been doing a lot within this community here, not only the African community, but also the people that we met here within Toronto and all over Canada. Now listen, on the 31st of August, September 1st, we are all going to have talented people from all over the places within Africa. We're going to have talented people, African people from the state, from all over Canada that's going to pop by here to bring this situation as I'm calling it, to bring this event to go out. Because this event is going to still up, as you can tell. Obrigado.